E você foca muito nessa parada de pessoa, né? Eu já percebi isso. Cara, muito. Eu sou total. Total, cara. Total. Eu falo que hoje em dia eu estou na profissão certa, cara. É, né? Muito. Eu me achei muito nesse lugar hoje de empresário dos meninos. Muito. Porque eu amo isso, cara. Amo, amo, amo. Eu acho que é toda a diferença, assim. É soft skill, que é o termo da moda. É a competência do futuro, cara. Competência do futuro. É, eu acredito 100% nisso também. Já tive empresa e já vi como, primeiro, é difícil lidar com as pessoas. Sim. E, segundo, como uma pessoa, como a gente diz, uma maçã podre estraga todas as outras. Então, como uma pessoa negativa, tóxica e tal consegue interferir nas outras pessoas. E uma coisa que eu, assim, eu era uma pessoa muito irritada. E por isso que eu estou falando também, porque é muito importante para mim. Sim. Foi uma trajetória difícil para eu conseguir me tornar uma pessoa mais tranquila. Sim. E hoje eu percebo o quanto, às vezes, você não falar um obrigado, você não falar parabéns, interfere. E a mínima coisa, cara. Totalmente, totalmente. E, principalmente, o artista, cara. Porque eu percebo que ele fica... Eu falo, cara, a profissão artista é entre a cruz e a espada, literalmente. Todo dia. Todo dia. A galera romantiza. Ah, que legal. Pô, beleza. Faz dinheiro. Ótimo. Fama. Mas, cara, quando bota a cabeça no travesseiro, eu não penso que é... Nossa senhora. Que é real. É, isso já foi provado que tem um certo momento que não adianta você ficar dando aumento monetário para a pessoa. Isso deixa de ser um incentivo. Não é. E aí, o que eu estou falando, às vezes, o incentivo é um parabéns. É você mandar a pessoa numa viagem maneira, pagar um custo para ela. Sim, cara. Sim, sim. Eu comentei até nesses dias com a minha dentista, com a Elia, que a gente estava falando, a gente fala sobre música também, porque, enfim, o marido dela é empresário da música. Ah, legal. É, e aí a gente estava falando e ela... Cara, ela falou uma frase, a gente estava comentando do Justin Bieber, né? Esse momento dele de vida e tal, e o show do Rock in Rio, que hoje em dia ele traz uma palavra de Deus no show dele. E ela falou uma frase que eu fiquei muito pensativo com isso, que ela falou assim, André, eu acho que ele hoje, talvez o propósito dele tenha mudado. E eu, cara, eu falei, é, beleza, como é que é um cara de 20, não sei quando ele tem, 27, 28, 28 anos, game zerado desde 13 anos de idade. Cara, o que que motiva ele hoje? Sabe? O que que... Talvez nisso ele tenha... Cara, pô, a minha missão, ele olha de uma outra forma hoje, tipo, cara, eu levo alegria para o Dudu. Pô, naquele momento ali que eu estou, que eu estou no show ali, que eu estou no piano e tal, pô, eu posso levar, eu posso falar algumas palavras que mudem a vida, cara, do Rodrigo. Sabe? Então, tipo, cara, aquilo para ele hoje, o sentido pode ter mudado. E o artista tem muito essa função junto, cara. Claro, pô. Porque eles também se enxergam, cara, olha só aqui, ó, vou entrar aqui no palco, pô, tipo, sei lá, Anitta na gringa, vai. Cara, olha isso, olha a multidão, olha de onde eu saí e onde eu estou pisando e essa galera, está todo mundo pagando o meu ingresso. E pagando pau para mim, né? É, exatamente, cara. E aí chega num momento que, cara, que já não é mais pelo dinheiro, pô, que os caras ficam cansados demais, porque estrada mata. Cara, estrada é maciça pra caramba. E a maioria é ônibus ou avião? Ah, vai, depois que o cara está performando bem, vai, dá para meter um jato ali, fica nessa. Exato. Cara, mas mesmo assim, é muito cansativo, cara. Muito cansativo, bicho. Aí dobra. Tipo, no sertanejo é um pouco diferente. No sertanejo, aí a galera é muito ônibus, né? Muito. Pega o ônibus e vai. Cara, eu falo que eu estou nas preliminares de estrada, né? Eu vou com os meninos e tal, a gente vai, pô, São Paulo, em Minas, Espírito Santo. Cara, só nas preliminares eu já falo assim, é. É de verdade. É, né? É de verdade.